Vamos falar agora da LDO. Parece um nome estranho, mas faz parte do dia a dia de nossas vidas. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai definir os gastos da Prefeitura de Goiânia para o ano que vem. Os vereadores aprovaram hoje uma emenda que aumenta o valor das emendas impositivas, também chamadas de emendas parlamentares. Ou seja, é aquela emenda que o vereador fala assim, esse dinheiro vai para tal lugar, para tal coisa. Independente do prefeito, de outros órgãos quererem ou não, tem que ir para lá. Com isso, a votação da LDO deve ficar para a semana que vem. A Camila Rodrigues mostra para você. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi colocada em discussão no plenário da Câmara dos Vereadores em Goiânia, mas não foi votada nesta terça-feira porque os parlamentares acataram uma emenda do vereador Sandy Júnior. A emenda aumenta de 2 para 4 milhões de reais, o valor que cada vereador tem para aplicar onde quiser. Estamos adequando a Câmara Municipal de Goiânia ao Congresso Nacional, onde tem os deputados federais e senadores juntos, 2% do orçamento total da União, e nós estamos colocando 2% do orçamento da Prefeitura de Goiânia que a dinheiro de hoje seria passando de 2 milhões e pouco para 4 milhões e 600 de emendas impositivas que os vereadores vão indicar. Segundo o parlamentar, a Prefeitura tem receita suficiente para arcar com a duplicação das chamadas emendas impositivas. Todas essas emendas que são impositivas se transformam em obras para a cidade. É praça, é asfalto, é regularização de loteamentos e também emendas todas na área social. Então a emenda, o vereador indica e a Prefeitura executa dentro do seu orçamento. Mas o presidente da casa vê essa emenda com preocupação. Eu acho que essa emenda precisava de mais debate, precisava de mais discussão. Nós estamos falando, apesar de parecer um valor de 0,8, mas é um valor bem elevado. E eu acho que é um valor que ele precisava ser melhor debatido. Eu acho que talvez essa emenda, entendo eu, pode trazer aí alguma espécie de prejuízo na elaboração do orçamento. Agora a emenda segue para a comissão mista, onde será avaliada. Só depois disso, a LDO volta para a segunda e última votação em plenário. Agora o processo é retornado para a comissão mista. Se o presidente deve retornar o projeto para mim, porque eu sou o relator, vou analisar o acatamento ou não da emenda. E posteriormente a isso, é apreciado pela comissão mista, onde é feito o encaminhamento a plenário para a votação definitiva. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é um dos projetos mais importantes para a Prefeitura. Ela estabelece as receitas e as despesas para o próximo ano, além de definir as prioridades e metas para a aplicação dos recursos públicos. A LDO serve de base para a construção de outra lei, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que estabelece todo o custo financeiro do Executivo. A Prefeitura estima em 8 bilhões em receitas e 7,9 bilhões em despesas para 2024. É ali que estão onde serão feitos os investimentos da cidade, qual será o valor arrecadado e para onde esses recursos irão. Então talvez seja a matéria mais importante, que a Câmara vota todos os anos, porque é ali que o prefeito informa a cidade de Goiânia, informa a Câmara de Vereadores, como ele pretende fazer o uso do orçamento da cidade. Os vereadores só podem entrar no recesso parlamentar depois que a LDO for aprovada, o que deve acontecer até a próxima semana. O projeto retorna à comissão mista, amanhã essa emenda pode ser já votada e assim o projeto fica rápido a ser votado novamente no plenário até a quinta-feira. Mas nós estendemos mais uma semana ainda dos trabalhos aqui da Câmara Municipal, para que caso não ocorra a votação ainda essa semana, e acredito que ela não ocorrerá, na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, esse projeto possa ser votado, para que a gente possa entregar esse orçamento da cidade, para que a Prefeitura possa fazer o seu planejamento. Eu penso o seguinte, né, dependendo da forma que o vereador agir, pode atrapalhar o investimento em algum projeto. Vamos imaginar, a Prefeitura tem um projeto de construir uma escola em cada região, mas como tem o interesse do vereador em construir uma quadra ou outra coisa ali, talvez isso vai criar conflito. Será que não precisaria de um debate? Não deveria ter começado isso bem antes, né? Tomara que o pensamento dos vereadores seja o pensamento da população que está precisando. Do contrário, continua difícil, né? Porque infelizmente nem sempre a gente vê o pensamento do povo refletido numa Câmara de Vereadores.